No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez venho com uma notícia não muito boa, gurizada, não muito boa Mas antes de começar aí o vídeo, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol Se vocês não baixaram ainda, baixe agora, o link tá na descrição Lá vocês vão conseguir ver as tabelas dos campeonatos, acompanhar os jogos também em tempo real E saber de todas as notícias do mundão da bola, então baixa, que é tanto pra Android como pra IOS Baixa aí Gurizada, notícia que estávamos esperando né, por conta, na verdade a gente não tava esperando Porque a gente não queria acreditar que isso fosse acontecer mais uma vez no Grêmio Mais um caso de Covid e dessa vez é com o goleiro Breno A gente já sabia que ele tava sendo precavido né, ele ia se poupado deste jogo contra o Sport Porque ele não estava se sentindo muito bem, tava com alguns sintomas leves e ele ia fazer o teste Portanto, Paulo Vitor deve ir a jogo, deve ser o titular E o Breno postou hoje, algumas horas atrás no seu Instagram, um story onde ele conta que está positivo pra Covid-19 Ele disse o seguinte, fala galera Passando para informar que acabei testando positivo para Covid-19 Estou isolado e com sintomas leves Obrigado pelas mensagens e carinho de todos Deus abençoe Então o Breno está fora, já estaria fora do jogo de hoje E vai estar fora aí por 10 dias Por conta, então, dessa maldita Desse maldito vírus né E o Breno então vai ter que esperar esses 10 dias Pra depois voltar às atividades aqui no Grêmio Lembrando que no início de julho Ele vai embarcar então pra São Paulo com a seleção brasileira Que no dia 8 vai viajar aí pro Catar E no dia 15 o time olímpico embarca para o Japão E se o Brasil for até o final da Olimpíada O Breno deve desfalcar o Grêmio Até as oitavas de final da Sul-Americana E também da Copa do Brasil E além de óbvio, várias rodadas do Brasileirão Vai ser um baita de um desfalque Mas um baita de um desfalque Lembrando que é tanto o Breno Como o Matheus Henrique Mas cara, o Breno é muito mais preocupante Mas muito mais preocupante, cara Ficar sem o Breno ali, meu irmão Cara, eu só não espero Que o Thiago Nunes fique colocando o Paulo Vítor em todos esses jogos, cara Temos Adriel e temos Gabriel Chapecó, cara Isso é terrível, mano Isso é terrível Assombroso Se ficar botando o Paulo Vítor Daí, cara Daí é de desistir Daí não tem Douglas Costa que salve o Grêmio E falando Douglas Costa Hoje é a grande estreia dele Isso que nós esperamos Ele foi relacionado Ele já está com a delegação toda Lá pra jogar em Recife Porém, ao que tudo indica Ele será banco de Luiz Fernando É, ele vai ser banco Ao que tudo indica O que todo mundo está estipulando É que ele entre depois Com a partida rolando aí Pra fazer a sua estreia Vamos aguardar Vamos ver o que vai acontecer Eu estou muito ansioso Pra ver Douglas Costa em campo E eu sei que vocês também Grisada, deixa o likezão Se inscreve no canal Desculpa pelo sumiço Ontem eu não trouxe vídeo Minha vida está uma loucura Eu estou, mano Eu estou ao vivo Todos os dias Lá na Boia, tá Boia.live Barra no tag Mas além disso, cara Eu estou fazendo mil coisas aqui Então por isso que eu não estou conseguindo postar Tantos vídeos Aí Até eu estou pra trazer uma nova paródia E eu, cara Simplesmente Não estou tendo tempo pra parar Pra escrever a paródia Pra gravar a paródia Editar a paródia E tudo mais Mas vai rolar Vai rolar Beleza? Tamo junto Obrigado por todo mundo que acompanha Mesmo eu Esses últimos dias Não tendo Trazido tantos vídeos Mas vocês são foda Tamo junto Valeu Um abraço Fui